Eles fazem da amizade uma ideia completamente falsa. Também daí é o fato de que a amizade está morrendo. Quando uma pessoa escreve uma carta para o outro, meu amigo, aqui não quer dizer quase nada, não quer dizer nada, né? Amigo, até carta comercial, meu amigo, a palavra amizade morreu. Porque a palavra morreu, porque a coisa morreu, não existe quase mais amizade. Mas por quê? Pelo seguinte, porque os homens sendo concebidos no pecado original, podem assim conhecer-se de longe e ter uma simpatia uns pelos outros. Mas quando se conhecem de perto, convivem todo dia, todo dia, todo dia, começam a aparecer as antipatias. E aparecendo as antipatias, as dificuldades, as fricções, a amizade vai morrendo. Provas disso há 100 mil. Você está, por exemplo, com uma família muito unida, com, vamos dizer, cinco irmãos homens, com idades bem próximas, de maneira que dá para serem bem bons amigos. Quando chega assim, 11 anos, 12, já os irmãos já disseram um para o outro tudo o que eu tinha que dizer. E começam a procurar amizades fora. E quando chega, por exemplo, no domingo, cada um tem um amigo, vai fora com o outro, etc. Por que aquilo? Eles se terem bem, são irmãos. Mas aquilo já está esgotado. Esgotado por quê? Porque cada um já sabe o que está na cabeça do outro, não tem mais novidade. E depois também porque cada um já conhece as qualidades, e os outros conhecem os defeitos. E conhecendo os defeitos, vem a fricção. Então, embora se gostem como irmãos podem se gostar, e com o curso do tempo, a coisa vai indo, vai indo, quando eles chegam a ser velhos, tem uma relação assim de longe. Por quê? Porque as amizades, como o mundo entende hoje, elas entende hoje, elas não falam quase nada. Bem, a forciória, o que se diz da amizade, com muito mais forte razão, se pode dizer, daquilo que se chama por aí amor. Quer dizer, a atração de uma pessoa para uma pessoa de outro sexo. Por quê? Porque conhece-se na rua, ou numa festa, ou em qualquer lugar, numa casa de família, conhece-se. E pode ser que, mutuamente, cada um tenha um entusiasmo pelo outro. Mas aquilo é uma ilusão. Cada um acha que aquele indivíduo, ou aquela indivídua, se pudesse dizer assim, com aquela cara e aquele jeito, deve ter um tal caráter, um tal temperamento, uma tal ideia, uma tal mentalidade, etc, etc. Ela também acha isso dele no outro lado. Bem, casam-se. São os pombinhos. O primeiro tempo do casamento se chama Ludmel. Ainda vai. Depois chega Ludfel. Por quê? Porque começa a perceber os defeitos, as coisas que depreciam, que não são bem assim, os pontos em que não se entendem, em que a coisa não vai, etc, etc. Tanto é que toma a maior parte das pessoas, vamos dizer assim, casadas há uns 15 anos, se pudesse casar de novo, sem pecado nem nada, não era com aquela que ia casar. Nem ele com ela, nem ela com ele. E a maior prova disso é o divórcio que está dando por aí, por toda a parte. Se a teoria dos pombinhos fosse verdadeira, quase não havia divórcio. O senhor vai ver por aí o que tem de divórcio. O senhor sabe, é moço sabe, o senhor estombe sabe, isso é uma coisa que engraça por aí, como um incêndio. Não é por quê? Porque essa ideia primeira, no modo de se quererem bem, etc, etc, por uma simpatia, cada um é o único para a outra e a outra é única para ele, tudo isso é uma lorota, não existe. Me compreendem bem os castellanos? Bem, então, qual é a razão pela qual, de fato, pessoas podem se querer umas às outras? Irmão é irmão, tio, sobrinho, pai com filho, o que for, o que for, o que for, por que é que podem se querer bem uns aos outros? É quando tem ambos, um e outro, muito altos ideais. Porque não tendo muitos altos ideais, não adianta. Bem, e comungam nos mesmos ideais, pensam do mesmo modo, e querem servir à mesma causa. Mesmo assim, isso só se dá inteiramente quando tem a mesma fé católica, apostólica, romana, amam a igreja do mesmo modo e querem viver para o serviço da igreja do mesmo modo, do modo inteiro. Bem, inclusive aí, leva a gente a compreender os defeitos que o outro tem, a outra pessoa tem. Dizem, bem, coitada, tem defeitos, eu também tenho meus defeitos. É muito difícil para a gente cumprir inteiramente os mandamentos. Graças a Deus vivemos ambos um estado de graça, portanto, o nosso casal é um casal puro, etc., etc. Estamos fartos um do outro, mas não estamos fartos de Deus. E, sobretudo, Deus não está farto de nós. Então, se querem, está claro isso ou não? Bem, qual é, como é que esse ideal se apresenta na TFP? Apresenta-se assim, a igreja existe para que o gênero humano seja católico, apostólico, romano e cumpra os mandamentos. Mas isso não quer dizer só que as pessoas devem cumprir os mandamentos quando estão na igreja, assistindo missa, conversando, comungando, etc., etc. Quer dizer que devem cumprir os mandamentos em todas as circunstâncias da vida. Portanto, quando um está no banco, trabalhando, quando o outro está, não sei, é um sofá de táxi, está guiando táxi, um outro é um milhardário e está, não sei, numa companhia de dois mil aviões que pertence a ele, está dirigindo a companhia. Em qualquer situação, em qualquer lugar, estão cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Se todos cumprirem os mandamentos da lei de Deus, ou ao menos a grande maioria, o mundo é uma maravilha. Se não cumprir, o mundo é inferno. O senhor está vendo isso aí? Passa abrir uma janela, olha lá, tem inferno de gente. Bem, é pura verdade. Bem, agora, para isso nós queremos para que as almas deem glória a Deus agora. Agora, dói-nos ver que Deus seja injuriado, que seja esquecido, que seja menosprezado. Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora sejam menosprezados pelos pecados dos homens. Agora, nos dói. Dói-nos ainda mais ver que homens que foram criados para a vida eterna, percam suas almas e, em vez de seguirem ao céu e passarem eternidade no céu louvando a Deus, pelo contrário, se precipitam no inferno e vão passar eternidade no inferno blasfemando contra Deus. Não, essa é a verdade, a doutrina católica. Bem, e então, qual é o resultado? É que como nós amamos a Deus, isso nos dói. Nós não queremos que seja assim. Nós queremos que a sociedade inteira, não só a igreja, mas a sociedade, sejam católicas. E que, portanto, todo mundo seja católico. Mas nós percebemos bem que isso não se dá só pela ação espontânea de cada um. Vamos dizer, por exemplo, aqui está um pé de apartamento para Medonha, que está sendo construído agora, que eu estou vendo pelas janelas. Eu não quero só que cada um dos que moram naquele pé de apartamento, seja católico, se cumpra, dêem glória a Deus, obedeça suas almas. Eu quero que eles, enquanto famílias que eles formam, as famílias vão bem. A ordem dentro da família seja boa. Que os meninos vão a colégios, onde os colégios dêem glória a Deus, pela boa orientação que deram, etc, etc. Que tudo seja conforme Deus quer. E que quer exatamente o contrário. Que o mundo faça o contrário e injurie a Deus. E viole a lei de Deus, etc. Dando na cabeça dela, porque sabemos que dando na cabeça dela, nós evitamos o maior número de pecados e facilitamos o maior número possível de atos e virtudes. Podemos chegar à situação extrema, em que os homens, cessada esta má influência, na sua generalidade, não quer dizer cada uma, mas na sua generalidade, dêem glória a Deus, e isso nos estados, as nações, tenham como verdadeiro rei a Jesus Cristo, nosso Senhor, e como verdadeira rainha, nossa Senhora. Não pode haver finalidade mais alta. Por isso não pode haver amor mais alto do que o desejo de que isso seja assim. E não pode haver ódio mais completo do que contra o fato de isso não ser assim. E os que vibram pelo mesmo amor, e vibram pelo mesmo ódio, são feitos para serem irmãos. Se entenderem isto assim, querem-se como rara vez os irmãos se querem. Mas para isso é preciso que todos se lembrem que isto é assim. Não estarem, por exemplo, o quê? No Sagres. Vamos jantar no Sagres. Estão conversando, ninguém se lembra que está lá por causa disso. Pode acontecer que estejam conversando sobre... Sobre que querem coisas da vida, não se lembrando de Deus e da igreja para nada. Isso não é bom. Assim nascem os inimizados. Mas se todos estiverem lembrando o tempo inteiro, nós estivermos juntos, estamos aqui juntos, por isto. Deus nos chamou a cada um de nós para sermos um só a serviço dEle. Não sei se minha explicação foi clara. Os senhores conhecem o princípio fúgito, não conhecem? Fúgito irreparável é tempo.